O Céu Cinzento Sobre o astro-mundo Batendo as asas Pro noite calada Vem bandos Com pés de veludo Chupar o sangue Fresco da manada Só vem sem grana Com o seu assisudo Ele esfraqueia As portas à chegada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada Eles comem tudo O Céu Cin 17 O Céu Cinco Nota a drag It's getting old Things are different Today I hear every mother say Mother needs something Tchau, tchau. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta das tuas esquinas Da deselegança discreta das tuas meninas Ainda não havia para mim Rita Lee A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João E a Avenida São João A Avenida São João A Avenida São João Baby, I've been so lonely Baby, I've been so lonely Depuis, j'ai oublié lequel Sur o soleil, a terra Pas à côté, pas n'importe onde Sur o soleil, sur o soleil Exatamente, justo no sol Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto